É dor de barriga, cara. Você já mexeu louco, cara. Ai, cara, não. Ai, vem. Ai, vem. Cara, você não tá bem mesmo, cara? Meu Deus, velho. Ai, vem só. Caramba, mano. Que isso, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa, mano? Que porra é essa? Nossa, que porra? Que porra é essa? Que porra é essa? Que porra é essa? Ai, meu Deus. Ai meu Deus, meu Deus, meu Deus, me socorro! Ai meu Deus, ai meu Deus, ai meu Deus me socorro... Ai, piado, o que que é isso? Ai, que nojo! Ai, desculpa, por caralho, seu olho sempre... Olha isso! Olha isso! Ai, meu Deus! Ai! Que nojo, sai daqui! Sai! Ai, que nojo, animador do capiroto! Que nojo! Sai daqui, eu não posso! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo! Ai, que nojo!